Eu costumo dizer que uma mãe a quem nasce um filho com uma deficiência deste género é uma mãe que perde um filho, a quem morre um filho e a mim morreu uma filha que eu tinha desejado. Morreu e morre todas as vezes que eu me deparo com a minha filha. É diferente. Não quer dizer que eu não a ame. Amo. Amo incondicionalmente também. Não há ninguém a quem eu amo mais que a minha filha. Agora, aquela outra filha que eu tinha planeado, aquela filha que eu gostaria de ter tido, essa sim morreu. A Alda tinha um tipo de autismo. Portanto, na primeira consulta ele viu imediatamente que havia ali algo que não estava bem. Aquilo que eu senti naquele momento, e digo-vos literalmente, aquilo que eu senti foi que um alçapão se tinha aberto debaixo dos meus pés. Quando saímos, eu perguntei ao médico o que é que eu poderia fazer. E na altura, aquilo que o doutor Rui de Vasconcelos, a quem eu devo muito, me disse foi para eu me agarrar à educação especial. Eu penso que o meu marido não se apercebeu ao nível futuro. Eu acho que fui mais, se calhar, pessimista. Mas depois, mais tarde, nós viemos a constatar que efetivamente não fui tão pessimista quanto isso. Os sonhos que eu tinha para a Alda, eu tive consciência, naquele dia, eu tive consciência de que não os iria realizar. Os comportamentos da Alda punham em risco, quer a Alda, quer as outras pessoas. Porque, imagine, nós íamos a um centro comercial fazer compras, íamos os três. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando nós fomos comprar a cama da Alda e ela, pura e simplesmente, se fosse preciso, se fosse contrariada, era capaz de tentar partir uma montra, por exemplo. E isso punha em risco quer a vida dela, quer mesmo a das outras pessoas que estavam à sua volta. Para connosco, para comigo e com o meu marido, a Alda, se fosse contrariada, ou se nós não conseguíssemos compreender a mensagem que ela nos estava a querer passar, ou mesmo até, às vezes, do nada, a Alda era extremamente agressiva. Tentava-nos dar morros, arranhava-nos, e mesmo para com ela, ela também automutilava-se.